Os homens são uma máquina de destruição e precisamos que as pessoas nos enxerguem enquanto humanas, enquanto sujeitas que têm dor, que têm medo, que sofrem, que é impactada com isso. Nós já não podemos tolerar e suportar mais que haja narrativas ancoradas no discurso da fé e da espiritualidade para degradar a identidade de pessoas LGBTs, que é a mais. Eu comecei a levar pauladas e pedradas e, literalmente, eu tinha 14 anos de idade. Eu tenho um problema muito sério da dificuldade com a vulnerabilidade. A vida para mim é cara, a vida para mim é preciosa e eu quero viver. Essa apatia pela política não é algo normal, inerente das pessoas. Isso faz parte de um projeto. Vamos agir, bobinha. Não se dorme no Brasil. Olá, eu sou Paulo Azevedo e seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde à primeira parte do episódio 63 do Almasculina. Ao lado dos meus parceiros e parceiras, trazemos uma conversa franca e aberta sobre religião, sexualidade, transfobia, violências, a importância das redes de afeto, o que faltam para os homens aprenderem e muito mais. Vem com a gente. E se você quer ajudar a seguirmos com este espaço de resistência afetiva na podosfera, dê o play nos nossos episódios, Norello, e participe da nossa campanha de financiamento coletivo, que dá acesso a benefícios exclusivos. Acesse orello.cc barra Almasculina e saiba mais. Então, vai lá no Arello e dê o play no Almasculina. Hoje é com a maior alegria que a gente recebe ela. Erika Hilton, bem-vinda ao Almasculina. Olá, boa tarde, obrigada. Mas você veio de gala e eu tô aqui todo lá em casa produções. Mas eu acho que é essa intersecção, essa diversidade que faz com que as coisas sejam boas, gostosas. Eu tô de gala porque eu vim presidir a CPI de violência contra as pessoas trans, tô aqui na Câmara trabalhando. Então, por isso que eu tô mais arrumada. Eu não diria que é gala. Eu diria que eu estou mais arrumada do que você que está no privilégio e no conforto da sua casa. E não tem mesmo por que ter essa preocupação. Ô, Erika, eu vou te ser bem sincero. Eu cheguei a pensar 39 pautas aqui pra nossa conversa. Quase que ia fazer uma coisa meio programa da Xuxa. Ia falar uma letra e ia soltar o tema pra você. Porque eu já acompanho tanto a sua trajetória e você domina tantos assuntos. É a primeira vez que a gente vai fazer o Almasculina em apenas uma hora. Vamos ver se a gente consegue esse desafio. Porque eu sei que a sua agenda é disputadíssima. A gente tá super feliz de receber aqui, nesse que é um espaço de resistência afetiva na podasfera. Nossa ideia aqui é justamente receber as pessoas mais diversas. Já passaram por aqui Padre Júlio Lancelotti, Laerte, Marcelino Freire, Bárbara Paz, Fábio Porchat, todo mundo pra trazer a sua vivência, a sua experiência, pra encontros mais viáveis pra todo mundo. Essa é a nossa maneira de fazer política. Além de, com muita alegria, ter votado em você, que foi uma das pessoas mais votadas do Brasil. Como é que você gostaria de se apresentar pra quem não é desse planeta Brasil? Bom, eu diria que eu sou Erika Hilton, primeiramente. Prazer, uma jovem vereadora, estou vereadora agora, ativista pela defesa dos direitos humanos, mulher negra, travesti brasileira de 28 anos de idade e que está vereadora na maior cidade da América Latina, tentando aí levar todo esse ativismo que me constrói enquanto pessoa, enquanto sujeita social, pra esfera institucional e, através dessa ocupação, transformar, mudar a minha realidade, a nossa realidade, a realidade das minhas. Então, acho que é assim que eu me apresentaria. Essa vegetariana aí, gente, ela está muito sucinta na apresentação dela. Ela veio de Franco da Rocha, periferia de São Paulo, e fez história e faz história ao se tornar a primeira vereadora transgênera eleita por São Paulo, a vereadora mais votada no Brasil, presidente da Comissão dos Direitos, a primeira mulher negra a presidir uma comissão numa casa legislativa do Brasil. O fato é que é pra comemorar e, ao mesmo tempo, achar triste, porque 2022, só agora isso está acontecendo, né? E foi considerada uma das 100 pessoas negras mais influentes do mundo, além de destacada pela revista Time e também a Vogue Britânica, sempre nós, brasileiros colonizados, tendo que vir de fora o reconhecimento pra gente valorizar as nossas joias aqui. Érica, primeira pergunta que eu queria fazer pra você, em várias entrevistas, a gente vê você contando que foi filha única até os 8 anos de idade, foi expulsa de casa aos 14 por conta de uma influência religiosa muito forte na sua família, foi parar nas ruas, né? A dura realidade das ruas, de trabalho sexual, sendo resgatada pela mãe e as tias 6 anos depois. A gente vê essa presença feminina muito presente. Eu queria saber quais foram as suas primeiras referências de masculinidades e quais traços dessas referências você vê presente hoje na sua personalidade. Que difícil! Ninguém nunca me perguntou isso. Mas eu ouvi todas as suas entrevistas, eu quero esmiuçar essa alma masculina tão especial que você tem. Minha primeira referência de masculinidade... Eu acho que eu não tenho referência de masculinidade, na verdade. Ninguém nunca me perguntou, mas aqui eu tô pensando... Minha mãe foi mãe solteira e eu cresci em um lar muito matriacal, muitas mulheres. Os homens que tinham... Não eram homens a serem referência, a se espelhar ou a criar algum tipo de identificação. Tô pensando em uns tios, em uns primos, mas eu nunca os tive como referência. Eu nunca os enxerguei dessa maneira. Até aqueles que eu adoro, que eu amo, que foram super importantes na minha vida, na minha criação, mas eu não identifico a influência feminina sobre mim, sobre a minha criação, sobre tudo. A presença de mulheres, né? A ausência, inclusive, de presenças masculinas. Eu cresço em um espaço onde há uma grande ausência dessa presença. O que eu acho ótimo, a primeiro momento, porque houve uma liberdade muito maior de se ser quem se era, de fazer o que se queria e etc. Compartilhando as vivências com as mulheres do que se tivesse um homem. Fico pensando que talvez um homem reprimisse, agredisse, tentasse corrigir, mas eu olho os homens, eu penso nos homens da família, nos homens que eu vivi e a minha resposta é eu não tenho um primeiro referencial de masculinidade. Mesmo fora do ambiente familiar, da cultura popular, por exemplo, muitos dos convidados aqui já citaram outros nomes, assim, através da música, da TV, da própria política, né? Se isso já existia no seu radar, nessa primeira infância, adolescência? Olha, o Cazuza, eu acho, então, que eu colocaria aí como um primeiro referencial masculino. Era um homem que eu escutava quando jovem, que eu gostava, que eu achava, nossa, que cara incrível, que coisa maravilhosa. O Cazuza. Jô Soares, eu gostava muito de assistir ao programa do Jô Soares. Depois que eu participei do Roda Viva, o Jô Soares me ligou um dia depois da minha participação no Roda Viva e eu fiquei muito emocionada, porque eu gostava muito do Jô, achava que o Jô trazia uns debates muito interessantes, muito inteligentes, fazia um ótimo trabalho jornalístico, era um excelente entrevistador. Então eu elencaria esse. Eu diria que Cazuza e Jô Soares. Essa entrevista do Roda Viva com a Érica foi histórica. Pra quem não ouviu ou não viu, tem tanto no podcast da TV Cultura quanto aqui no YouTube tá imperdível. A gente já trouxe esse dado aqui inúmeras vezes e isso não vai mudar enquanto essa situação, esse quadro não mudar, que são os dados da ANTRA, da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, dizendo que o Brasil é o campeão de mortes de pessoas trans pela décima terceira vez consecutiva, três vezes mais do que o segundo colocado, que é o México, e você conta que não teve exatamente uma transição e que chegou a ser profeta da igreja por dois anos de terno e gravata. Daí vem sua eloquência, essa retórica impecável que você tem. Como é que se lidava com a pressão familiar nesse contexto religioso, nessa época, sabendo que ainda hoje existem pessoas que acreditam e propagam a abominável terapia de reorientação sexual, chamada também de terapia de conversão ou terapia reparativa. Porque como é que você entende esse tipo de ação sobre a sexualidade e identidade das pessoas? Bom, vou começar primeiro por como eu avalio, me choco, me indigno diante de tais terapias que eu não sei nem se deveriam levar esse tipo de nome, porque é um procedimento tão criminoso, tão violento, soube agora que existe uma tal igreja chamada Êxodo, que faz esse tipo de reversão da sexualidade através, inclusive, de metodologias muito próximas de tortura, da violência, da degradação física, humana, da violação da dignidade humana das pessoas. Eu acho isso criminoso, eu acho que isso tem que ser respondido no vigor da lei, eu acho que isso tem que ser respondido à altura. Nós já não podemos tolerar e suportar mais que haja narrativas ancoradas no discurso da fé e da espiritualidade para degradar a identidade de pessoas LGBTs que é a mais, para desumanizar, violentar, agredir de forma gratuita sobre uma narrativa que não se sustenta. E sobre uma narrativa que não pode ser utilizada para além dos territórios e do espaço onde pessoas comungam dessa fé e dessa crença. Ali dentro do seu templo religioso, ali de onde você quer ir, ok. Fora dali, você precisa respeitar a liberdade, a dignidade, a diversidade, a pluralidade e tudo que fuja a isso precisa ser tratado e encarado como criminoso e que deve ser combatido, porque afinal os crimes estão aí para que possam ser combatidos. É repugnante, é abominável. Não acredito que isso também necessariamente tenha uma ligação com a fé, com Deus, com a crença das pessoas. Isso é mais um mecanismo asqueroso do fundamentalismo, que é esse mecanismo político e não espiritual para manipular, para controlar os corpos e manter a sociedade estruturada da forma como eles querem, que atende aos interesses deles, que atende àquilo que eles querem, que beneficiam a vida deles. E quem são esses eles? São os mesmos de sempre. Os homens brancos, cisgêneros, donos do poder, donos do capital, donos da ideia de moral, de valores, de decência. Essa gente que desde sempre lucrou, ganhou, construiu impérios em cima da dor, do sofrimento, da exploração, da degradação humana de outros grupos e que ainda hoje insiste em combater a pluralidade, a diversidade, porque ao combatê-la se combate também a democracia, se combate a possibilidade de muitas vozes existentes. Nós podemos discutir a sociedade através de ângulos distintos. Eles querem continuar pautando a sociedade em cima do que eles determinaram como verdade absoluta, porque essa verdade absoluta beneficia a eles e as suas famílias. Agora, com relação a como lidar com isso no período da igreja, na verdade, a igreja foi para me livrar de ter que lidar com isso. Porque quando eu assumo, a princípio, uma homossexualidade, eu ainda não tinha maturidade para falar sobre transexualidade, infelizmente, o debate sobre transexualidade, travestilidade, é um debate ainda hoje, por mais que nós tenhamos, da minha época para cá, nós já avançamos muito hoje. Mas na minha época era, assim, escasso. Não se tinha esses referenciais. Hoje nós já temos referenciais de travesti, de mulheres trans. Então, naquele momento, o processo foi tão violento que eu entendi que se eu dissesse que, olha, ok, não era isso, aceitei Jesus, estou aqui, Deus me curou, eu ia ter um pouco de paz, eu ia ter um pouco mais de liberdade. Então, eu vou para a igreja. A princípio, eu era muito nova, eu era muito jovem e eu acreditei mesmo naquilo. Eu achei que aquilo era bom, que aquilo era possível. Eu cresci em um lar religioso. Minha mãe não era evangélica, se tornou evangélica depois, mas sempre teve a presença de tio evangélico, a crença em Deus, etc. Então, a igreja não era algo tão horrível. Assim, eu fui, eu fui para ter liberdade, eu fui para ver se as coisas continuavam a ser como sempre foram e vivi ali por um tempo, por um período curto. Fui para lá para poder não ter que me confrontar com a minha própria identidade. Você acha que foi nesse momento, porque a igreja pode ser o berço de uma sociabilização muito frutífera para as pessoas, até no aprendizado de artes, se colocar em público. Você acha que vem de lá essa sua maneira de se comunicar tão segura e enfática? Eu acho que eu posso ter aprendido, sim, com a igreja, sem sombra de dúvida nenhuma. Essa oratória, essa forma de se impor, de impostar a voz e as palavras. Mas eu já tinha essa segurança de falar. Eu nunca fui uma criança acanhada, tímida. Não, eu era estrambelhada, me enfiava em tudo, queria fazer teatro na escola e queria se apresentar, ia ter festinha da mãe, eu queria apresentar no palco e eu queria falar. Então, eu acho que eu tenho essa coisa da comunicação, do querer falar, do palco, do pessoas, do me colocar. Talvez a igreja tenha trazido uma ênfase maior. Algumas pessoas dizem que eu falo como pastora. Talvez esse falar como pastora tenha, sim, vindo da igreja. Eu tenha aprendido a falar como pastora na igreja. Mas essa liberdade com as palavras, com a oratória, essa vontade de falar, esse gostar de falar do público, etc., eu sempre tive isso desde pequena. Eu não diria pastora, eu diria de alguém que desperta muita inveja pela coragem e pela propriedade com que você fala dos assuntos. Pelo menos as entrevistas que eu assisti, Suido, que eu te acompanho, quando o assunto você não tem domínio, você se coloca e vou até aqui nesse assunto. Nesse mundo tão polarizado, de tanta desinformação, eu acho que às vezes as pessoas estão tendo que responder tudo de bate-pronto sem o conteúdo ou sem os dados necessários para discutir as coisas. A gente aborda sempre, de alguma maneira, trazendo dados, trazendo informação e notícias sobre isso. Por que, Christian, que a violência está tão associada ou é tão associada às masculinidades, tanto com a gente, contra outras minorias políticas, quanto contra si mesmos? Isso é um tema que eu acho que precisa, às vezes, de algumas pré-qualificações. Porque dizer o que é violência e o que não é violência também depende de um ato político. Então tem coisas que a gente não percebe como violência. É natural, mas está ali. E outras que você diz, ah, violência é isso aqui. Claro, tem os casos ostensivos, tiro e etc. Você não vai ter muita dúvida. Mas me parece que é um pouco problemático esse caráter pluriunívoco da violência. Ah, violência, não, a gente concorda que não, mas ela acaba sendo um nome tampão, sabe, para muita coisa. Inclusive, deixando um pouco na penumbra, como é importante para mulheres e a quarta geração feminista, eu acho que iluminou bem isso, recuperar e autorizar a sua possibilidade de ser agressiva. Ah, ser agressiva é diferente do que ser violenta. É verdade. Um viola, o outro não viola. Mas, se a gente vai para uma política massiva de negação da violência, esse tipo de, vamos dizer assim, a violência que faz resistência. A violência, por exemplo, estou ocupando, estou ocupando um território lá, que nem depois vai ficar comigo. Mas é uma violência, ou não? É, você está passando por cima da lei. Você está passando por cima da lei para dizer que a lei não está sendo aplicada, é que você quer que ela seja aplicada para mais pessoas. Essa matização do conceito mesmo e da extensão da sua aplicação, eu acho que ela é muito importante, até para a gente ter melhor visibilidade do que é um assédio moral, do que é um assédio sexual, do que é uma violência. A gente trabalha muito isso no contexto de medidas básicas em saúde mental. Não pode ter abuso, não pode ter racismo, não pode ter bullying. Ah, mas se a violência vira pano para toda obra, fica difícil você chegar lá e dizer, é essa aqui que não. É esse exemplo que é paradigmático. O que a transmissão histórica da masculinidade está associada com a violência? E acho que isso tem que ver com a compreensão, vamos dizer assim, bélica da formação dos estados modernos, ligado a uma espécie de fundamento sobre a origem do poder, é pela partilha da violência. Colonização, não experiência de violência. É uma forma da gente entender e legitimar desigualdades e diferenças. Isso está muito arraigado. Vamos pensar assim, que as nossas instituições se formaram historicamente a partir disso. não é só porque elas são do patriarcado, é porque elas presumem uma certa meta-lei para o conflito. Difícil você dizer, mas isso vem sendo trocado, no fundo, a violência contra a palavra. Você tem que renunciar ao poder que você tem para recuperá-lo na forma da autoridade, via palavra escuta. E esse processo, ele não foi muito, vamos dizer assim, bem estabelecido, principalmente em países, vamos dizer assim, com uma institucionalização precária como a nossa, com processos de republicanização muito instáveis, golpes. A violência é uma linguagem que os homens reconhecem em qualquer lugar. como futebol. Aliás, futebol, violência. Usa a linguagem da violência, você pode não ser aceito, mas você vai ser entendido. Você fazer esse deslocamento da violência para um outro tipo de, por chamar de comunicação, vai ser complicado. É mais complicado do que parece. Porque você diz assim, não, mas peraí, não vamos fazer essa lei, vamos fazer outra. Ah, é? Mas então você vai ter que usar a sua violência para me fazer coagir, ah, renunciar a isso. Entendeu por que eu estou fazendo esse reparo sobre o que é violência? Porque senão você vai chegar num ponto, vamos dizer assim, em que você vai ter ressentimento de gênero, ressentimento de classe, ressentimento racial. Não é metamorfose da violência em palavra. É o que me preocupa, às vezes, o tratamento da violência como algo quase essencialista do masculino, sabe? É da natureza do homem, é do tipo do homem. Aí você fala, tá, então isso a gente vai viver nesse primitivismo ad infinito, independente da mudança cultural. Como é que é isso, né? Outra diferenciação, né? A agressividade é uma coisa, a violência é outra. A gente confunde muito facilmente. Aliás, muitas vezes a gente, por exemplo, menospreza a agressividade verbal, a crítica, a humilhação, o debocho, o desleixo com o outro, né? Porque, ah, porque isso não teve tapa na cara, não teve empurrão, então não. Você tem uma coisa chamada escalada da violência. Ela começa na agressividade, mal negociada, mal subjetivada, mal posicionada, muitas vezes sem suporte lúdico. Ela vai evoluir ali pra o quê? Pra uma coisa que envolve violação de pactos. Tem a ver, mas é uma outra coisa. Violação de pactos, da lei, né? De valores que a gente consensua. Essa escalada, eu acho que ela é mal escutada pelas pessoas. Tem alguns que pegam o primeiro ponto da série e dizem, ah, não, isso aqui tá violência. Você não tá vendo que isso vai evoluir mal. Os outros, não, não, não. Enquanto não tiver. Dois tiros, um na cabeça. Aí eu não considero que foi um caso de violência. Esses extremos, eles não ajudam. Muitos homens se ressentem disso. De que nós fomos criados no quadro de um antagonismo. Então nós vamos trocar o antagonismo da palavra gritada, do eu tenho dinheiro, eu pago as contas, eu sou mais forte, você me respeita, senão eu vou te bater. Eu vou trocar isso por um outro antagonismo, que é o da quem é que vai ter razão. Quem é que ganha no combate das palavras. E aí muitos homens dizem assim, eu não vou fazer essa troca porque quando eu chego lá do outro lado, eu tenho que sair de um jogo que tá 3x0 contra mim. Eu sou o culpado histórico, eu tô devendo. Tudo que eu falo é porque eu sou macho branco. E daí eu não consigo jogar esse jogo. Pra mim, é um jogo que eu considero injusto. E daí a gente volta pro primeiro jogo, que é eu tenho dinheiro, então agora você me obedece. e isso tá um pouco encavalando a conversa. O problema é a gente ter que chegar ao ponto de uma mulher quase morrer pra virar lei, Maria da Penha, ser quase achincalhada, sendo vítima como a Mari Ferreira, quantas ainda vão precisar passar por determinadas coisas nessa relativização da violência. O que é violência pra mim e não é pra você? Esse uso político, no mau sentido, esse uso meio retórico, onde sempre a violência tá sendo usada pra justificar o poder. E aí eu queria entender como é que você, que já sofreu ataques no seu ambiente de trabalho com a Câmara Municipal de São Paulo, chegou a processar 50 pessoas. Aliás, 50 é um número muito forte na sua trajetória, né? 50 mil votos, 50 processos por ataques virtuais que você sofreu. 50 é o pessoal, meu partido. 50 é o pessoal, partido. E os inúmeros casos que a gente ouve cotidianamente de pessoas trans, há cerca de 30 pessoas que hoje a gente tem cargos na política institucional, uma série de violências cotidianas que pessoas que ousam adentrar nesse espaço, extremamente masculinista, branco, hétero, cis, rico, de sobrenomes, de legados aí herdados. Como é que você lida com essa violência naquilo que você foi eleita democraticamente, assim? Tô falando das menores, assim, até o ponto de um vereador falar da questão do banheiro. Como é que bate isso na sua carne? Eu vou ser muito sincera com você. Bate de uma forma a bater numa carne que já está maciada. É uma carne que já levou tanta pancada, tanta pancada, tanta pancada, tanta pancada, que isso bate, tem o seu impacto, gera o mal-estar, o medo, a angústia, a tristeza, a vontade de que as coisas pudessem ser diferentes. mas eu comecei a levar pauladas e pedradas, e literalmente pauladas e pedradas, eu tinha 14 anos de idade, com uma violência muito pior, com lugares onde eu não tinha nem a segurança de virar para um advogado e falar, eu quero que processe essas pessoas, eu quero uma indenização dessas pessoas, eu quero um direito de resposta sobre isso na imprensa, que hoje eu tenho, que hoje eu posso usufruir desse lugar. Então, assim, me bate de uma maneira muito ruim, porque nós nunca vamos, ou não devemos, jamais, nos acostumar com a violência. Não devemos jamais naturalizar, eufemizar a violência. Toda violência é grave, na sua gravidade máxima, e não pode ser diminuída. Mas bate em mim, hoje, neste lugar, de uma forma diferente. É claro, quando alguém diz, vou te pagar um processo com um tiro de 38 na sua testa, após uma matéria do Fantástico, explicitar a minha realidade, é duro, é duro, porque você teme pela tua vida, e você está num lugar de extrema exposição. E aí, a forma como eu lido com isso, é dizendo, aqui vocês não vão dizer o que vocês querem, se escondendo atrás de um perfil fake. Aqui vocês não vão dizer, e eu não vou entrar num debate virtual, na internet com vocês. Aqui nós vamos à delegacia, nós vamos à justiça, nós vamos exigir respostas. à altura da gravidade do que está sendo cometido, para que se passe um recado, a você que está cometendo esse crime, mas a todas as outras pessoas, que também pretendem cometê-los, de que conosco vocês não se criam. Então, eu acho que esta é uma forma de nós respondermos, e lidarmos com essas violências. E aí, é claro, me blindando, me protegendo, me cuidando, mudando a minha vida e a minha rotina, para não dar sopa para o azar, porque eu também não tenho peito de aço, não quero virar mártire, não quero sair da vida para entrar na história, eu tenho muita coisa para viver, eu já estive diante da morte várias vezes, a vida para mim é cara, a vida para mim é preciosa, e eu quero viver, e eu quero que a minha vida possa modificar a existência de outras pessoas. Então, assim, não estou de bobeira, só processando, e achando que é oba-oba, sigo minha vida, porque eles não são capazes de fazer o que estão dizendo atrás de um perfil na internet. Mas isso me bate, hoje em dia, com mais tranquilidade. Eu pego, eu sinto, eu absorvo, e logo eu já passo aquilo, e endereço para onde precisa ser endereçado, e sigo construindo, e sigo entendendo que, inclusive, esta violência, é reflexo de todo o trabalho importante que eu estou realizando aqui na Câmara Municipal de São Paulo. É dessa forma que eu tenho tentado lidar, acho que a gente tenta lidar, claro que cada caso é um caso, e cada violência bate na gente de uma forma diferente. Quando dizem coisas muito asquerosas, extremamente vulgares, extremamente degradantes, extremamente horrorosas, aquilo me pega, eu sou um ser humano, eu me sinto mal, eu me sinto ofendida, me dói, me coloca em crise comigo mesma, não posso ser hipócrita e me pintar como uma heroína. Isso também é ruim, nós não somos heroínas, nós somos mulheres de carne e osso que suportam aquilo, além do que fomos feitas para suportar, porque precisamos aprender a suportar isso, e precisamos que as pessoas nos enxerguem enquanto humanas, enquanto sujeitas que têm dor, que têm medo, que sofrem, que é impactada com isso, e aí a melhor forma de resolver é tentar se blindar de tudo isso e encaminhar da devida forma para que os responsáveis sejam responsabilizados por suas agressões. as redes de afeto que você tem e de suporte para lidar com isso cotidianamente, porque eu que sou um civil, um cidadão, já tenho, estou, meu guri embrulha com os noticiários, você que está aí dentro, esse é seu ofício, você tem isso como propósito, como missão e como busca de vida. quais são as suas redes de afeto? Como é que você se protege para isso? Porque a gente tem trazido muito a palavra cuidado ultimamente nessa temporada, que do vocabulário masculino é quase nula, autocuidado, cuidado com o outro, nem economia do cuidado, as pessoas sabem o que é isso ainda. Eu vi que você faz terapia, que você tem alguma relação agora, quais são os seus lugares de prazer e de afeto para lidar com esse rojão que você lida aí? A terapia é um lugar desses, é um lugar onde eu consigo ser Érica só, e não Érica Hilton. Ser Érica Hilton também tem o seu peso. Ser Érica Hilton também tem demandas específicas de ser uma figura pública, negra, travesti, e entregas que são necessárias. Então eu acho que a terapia é muito boa porque ela me permite ser só Érica, e sendo só Érica, eu posso olhar para as minhas fragilidades, eu posso olhar para os meus medos, eu posso olhar para as minhas dores, eu posso projetar aquilo que eu quero, eu posso reorganizar o meu emocional, e isso é muito importante. E aí, claro, as pessoas que compõem o meu gabinete são pessoas que, parte delas, não todas, mas parte delas são pessoas que desfrutam da minha amizade, do meu convívio íntimo, e não só do convívio profissional. Então eu também deposito nas minhas amigas esse lugar de cuidado, a Amanda que faz a minha agenda, que eu a trato como se fosse minha filhada, a gente que é travesti, a gente tem muito isso de filha, de mãe de afilhada, é um ponto também de cuidado, de encontro, de risadas, de trocas, que me mantém forte para vir trabalhar, para estar nesse lugar, para saber que eu não estou sozinha, para saber que eu tenho com quem contar. e a minha relação. A minha relação é, sim, um lugar onde eu volto para a minha casa, a minha casa é um espaço seguro, existe alguém que me ama, alguém que me espera, alguém que faz aquilo que está dentro do possível para fazer. Eu tenho um problema muito sério, que é o problema da dificuldade com a vulnerabilidade. Por mais que eu esteja mal, por mais que as coisas estejam me impactando, para que eu consiga me vulnerabilizar para o outro, é um processo. Porque me vulnerabilizar na minha história significou ser ainda mais agredida, ser ainda mais violentada, mostrar para as pessoas onde estava o ponto fraco, e na grande maioria das vezes elas foram ali e atacaram. E eu carrego essa espécie que eu posso dizer até como um trauma. Eu acho que essa palavra é um pouco forte, trauma. Mas é um resquício dessa trajetória. E aí acaba, às vezes, dificultando também as pessoas de conseguirem oferecer mais ajuda, saber o que de fato é preciso, porque elas não têm uma bola de cristal para adivinhar o que passa na minha cabeça. Mas essa é a minha rede, assim. E a minha mãe, as minhas irmãs, a minha família. Que por mais que eu tenha vivido tudo o que vivi, aconteci por causa da igreja, eu tenho uma família que está ali, que se preocupa comigo, que me ama, que me dá apoio. E esse é um ponto seguro para mim. As minhas irmãs, a minha mãe, esse também é um lugar de cuidado, é um lugar de afeto muito bom para mim e que me fortalece. O que você acha que falta para os homens aprenderem essa ponte que você trouxe aqui? Porque os homens estão muito associados à violência, contra si mesmos e contra todas as outras minorias políticas. Minoria, aspas, porque a gente já falou isso aqui, o Brasil, a maioria é parda negra, a maioria é pobre, são mulheres. Então, que minoria é essa que a gente está se referindo? Que recado, ou que, não sei, Érica, dá uma luz para a gente, o que falta para os homens ou pessoas que se identificam como homens aprender essa tradução dessa possibilidade energética muito forte que a raiva traz de construir alguma coisa? O que eu acho que faltam para os homens é o medo, é a ausência de oportunidades, a raiva para nós, as mulheres, para nós, as ditas minorias, ela não vira violência, porque nós não temos o privilégio, nós não temos a permissividade, porque nós estamos carregadas de dor, porque nós estamos carregadas de perda, porque o mundo não se apresenta para nós da mesma forma como se apresenta para os homens, porque o mundo não oferece para nós os mesmos caminhos que oferecem aos homens, porque o mundo não nos permite sentir e existir da mesma forma que permite aos homens. Eu acho que o que falta aos homens é medo, é a dor. O que falta aos homens é olhar e viver a sociedade a partir da pele de uma mulher negra, mãe de periferia ou de uma travesti negra de uma esquina. Esse sentimento que só habitando estas peles são capazes de fazer com que o ódio, com que a dor, com que a raiva se transforme em potência. Quando você tem um mundo onde tudo para você é mais fácil, onde tudo para você é mais permitido, onde você retratado como um ser universal, detentor de um falo que é poderoso e que pode fazer o que você quiser a partir daquilo, a sua raiva se transforma em guerra, se transforma em beligerismo. Em tudo isso que nós vamos olhar ao longo da história e nos dias de hoje e nós vamos ver os homens fazendo em destruição. Os homens são uma máquina de destruição porque eles não sentem o impacto dessa destruição, porque não é na pele deles que bate a dor dessa destruição, porque eles não têm medo do que é essa destruição. E eu estou falando de destruição nos mais diversos sentidos, a destruição ambiental, a destruição moral, a destruição da ideia de gênero, a destruição do corpo, da sexualidade, de todos esses tabus. E mesmo homens gays, vamos colocar neste lugar, ainda que sintam muitas dores, porque nós sabemos que há uma quebra desse estatocós da masculinidade padrão, cis, hétero, normativa, hegemônica, que é esse o topo de fato dessa pirâmide do poder, mas nós sabemos que mesmo assim a realidade, pelo fato de se ser homem, mesmo quando com alguma questão desviante da hegemonia, ainda assim se é mais fácil viver, superar, ir atrás do que se você vive no corpo de uma mulher, do que se você vive em uma sociedade que é pautada na misoginia, no machismo, no patriarcado. Então o que eu acho que falta aos homens e eu não sou ninguém para responder essa pergunta, isso daqui é o que eu acho, não tem uma ciência por trás disso, não é o que de fato falta aos homens para que eles saibam usar essas potências de forma positiva, é a minha mera e simples opinião, eu acho que é essa ausência de oportunidades, a ausência do privilégio, isso falta aos homens. Mas, Erika, o Alexandre Coimbra Amaral, que é escritor e participou, abriu essa temporada aqui com a gente, ele falou que a única saída para o homem é entender o benefício de perder o privilégio, humanizar-se através da perda dos privilégios. E eu não consigo entender, e a gente vem tentando entender isso há mais de 60 conversas aqui com gente de tudo quanto é realidade, por que que esse padrão que é tão restrito, se você for pensar, é um padrão hétero, cis, branco, rico. Quem alcança isso é menos de 1% da população de homens. E por que que todos os restos sustentam esse padrão? Na verdade, estou aqui comentando com você, porque sempre que vem a força desse padrão hegemônico, como se quase fosse uma meritocracia, eu vou alcançar isso, mesmo sendo eu gay, mesmo sendo eu periférico, mesmo negro, como é que eu vou alcançar esse paradigma inventado? Assim como a ideia de raça também foi inventada, assim como a ideia de que a homossexualidade, a transexualidade é algo desviante, é uma coisa que a gente está aqui debatendo, investigando, para poder entender realmente assim. E aí a sua carreira política não começou de hoje, você começou lá no movimento estudantil e fez parte da bancada ativista e hoje vereadora em São Paulo. O que que você diz, estando nós num ano crucial para o futuro do Brasil, mais do que qualquer outro, é um ano eleitoral, o que que a Érica diz para alguém que, primeiro, não entende política como parte do seu cotidiano? Outro dia eu peguei um motorista de Uber que falou isso, eu detesto política, não é para mim. O que que você falaria para essas pessoas? Como é que a gente faz para não afastar as pessoas de temas como os que a gente traz aqui de pautas sensíveis? Bom, antes de responder a pergunta, eu queria pincelar só a questão da síndrome de vira-lata mesmo, que existe nos homens, que existe na classe média, que estão muito mais próximos daqueles que são oprimidos, que estão sendo massacrados, do que daqueles que estão sentados na mesa do poder, mas ficam ali como cachorros, sarmentos, famintos, querendo alcançar o inalcançável, sendo explorados também por aqueles que estão lá em cima por essa síndrome de vira-lata. É preciso romper a síndrome de vira-lata. E os homens precisam romper, porque ainda que diante de uma mulher qualquer homem tenha sua condição de privilégio muito mais elevada, entre os homens, isso não é igual para todos. Isso não é igual para todos. A vida deste homem não é igual à vida deste homem. os privilégios, as oportunidades não se iludam pelo simples fato de serem homem. Até entre os homens há diferenciações e formas distintas de se viver e existir, até porque dentro desse patamar que se construiu, não dá para viver todo mundo. Exatamente, esse é um jogo onde poucos viverão. Agora, o que eu diria para as pessoas que dizem isso sobre a política? Eu diria despertem, acordem, é preciso acordar. tia Suzy tem uma frase que é ótima, alô gatinha, oi bobinha, não se dorme na Europa, vamos agir, vamos agir, é preciso agir. A ideia de política é algo chato e é mesmo, é mesmo. Eu não vou vir aqui falar para as pessoas, ai, é tão legal a política, liguem a TV Câmara, liguem a TV Assembleia, peguem o regimento da Câmara, vão ler a Constituição, isso é um torre. Isso é chato, isso é arcaico, isso tem uma linguagem rebuscada que a maior parte da população brasileira sequer teve nível educacional para conseguir ler, para conseguir compreender, mas tudo isso faz parte de um projeto muito bem pensado. E esse projeto muito bem pensado de afastar os pobres, de afastar a classe trabalhadora, de afastar as mulheres da política, ele está a serviço da manutenção do poder e do privilégio destes homens que se sentem donos do poder. Primeiro, nós enquanto esquerda, enquanto militante, traduzir, é meu dever enquanto vereadora falar uma língua que a minha mãe, que a minha avó, que a minha tia, que o meu eleitor da periferia possa entender. É a minha obrigação e esse é um primeiro passo. Eu não quero ficar aqui reproduzindo essa linguagem, eu não quero chegar aqui e ser assimilada, porque senão as pessoas não vão entender. Por outro lado, as pessoas precisam entender que elas também precisam querer entender o mínimo, o suficiente sobre política para que elas possam votar de forma coerente, para que ela possa cobrar os seus representantes, para que ela possa saber onde tem que ir, onde encaminhar a denúncia, como fazer valer os seus direitos. Reconhecer os nossos direitos, isso tem uma ligação com a política, faz com que a gente tenha uma arma nas nossas mãos, uma arma de nos defendermos, de nos protegermos das injustiças. Então, o que eu diria para as pessoas é que elas pudessem parar para pensar, refletir, pelo menos, o quanto tem por trás desse desinteresse que foi injetado na nossa sociedade. Essa apatia pela política não é algo normal, inerente das pessoas. Isso faz parte de um projeto. Isso faz parte de um porquê. Os políticos querem que as pessoas estejam apáticas para o debate político. Os políticos querem que as pessoas estejam distantes do debate político, porque assim eles fazem o que eles querem, aparecem após quatro anos nas eleições, prometem mundos em fundos, brincam com a precariedade, com a miséria das pessoas para convencê-las de que eles são a resposta para aquilo. As pessoas, dada a sua ignorância, a sua ausência de participação do debate político, acabam acreditando e nós vamos continuando aonde nós estamos, inclusive piorando até. Bolsonaro conseguiu se eleger presidente da República num retrocesso gigantesco. Então, reconhecer a política não é ser partidário. E vamos separar isso também. Eu não quero que você discuta a política para você vir lutar comigo no PSOL. Se você quiser, vai ser maravilhoso. Vai ser incrível, vai ser ótimo. Mas se você odiar partido, se você não quiser saber de partido, você precisa saber sobre o que a política interfere na sua vida. e como o seu voto pode mudar a realidade sua, do país, da sua família e que para isso você precisa, sim, entender o suficiente sobre política para fazer valer os seus direitos, para colocar representantes que de fato te representem e para poder cobrar esses representantes se eles estiverem tendo condutas diferentes daquelas que despertou o seu voto. Então, era isso que eu diria. Vamos agir, bobinha. Não se dorme no Brasil. Nossa, não se dorme bem há muito tempo, né? No mínimo, desde 2016, a gente não dorme bem mesmo. Descobriram agora que foi golpe, né? Recentemente saiu essa. O Brasil, gente, por isso que acabou House of Cards, porque o Brasil supera qualquer narrativa. Descobriram agora que foi golpe, assim, para mim, é um ápice, é um ápice. Ai, Brasilzão, vamos em frente. E não perca a segunda e última parte dessa conversa na próxima semana. Erika Hilton fala sobre comunicação não violenta, raiva e agressividade, além do nosso quadro Aspas e ótimas dicas do Escuta Aqui. Siga as nossas redes sociais no Twitter e no Instagram arrobaalmasculina e se inscreva no nosso canal no YouTube e participe no nosso canal no Telegram. Basta procurar no aplicativo por Almasculina ou acessar t.me barra Almasculina. Também visite nosso site e conheça todos os episódios na íntegra, além da transcrição do Aspas, lugares comuns e as dicas do Escuta Aqui. Anota aí almasculina.com.br E se você quer levar o conteúdo do Almasculina para a sua empresa ou evento, envie um e-mail para contato arrobaalmasculina.com.br Tem sido um prazer compartilhar essa rica experiência dos nossos encontros sobre autoconhecimento, diversidade, vulnerabilidade, entre tantos outros temas sempre relacionados às masculinidades para quem se identifica como homem ou convive com um. E colabore para manter o Almasculina no ar por meio da nossa campanha de financiamento coletivo. Saiba mais no site orelo.cc barra Almasculina e agradecemos a todos os nossos apoiadores em especial Alexandre Valverde, Ana Maria de Lima Rodrigues, Ângela Mucida, Danilo Azevedo, Felipe Rocha e Juliana Dias. Gostaria de agradecer aos nossos convidados Erika Hilton e Christian Dunker e também a todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo deste episódio pelo nosso canal no YouTube. O Almasculina é feito graças a Conrado Góes na trilha sonora original e mixagem arroba conza01 Vitor Vieira nas artes e fotos arroba Vitor Vieira Fotografia Luisa Guimarães nas mídias sociais arroba luisa.fguimarães Glaura Santos arroba Glaura Santos e Soraya Azevedo arroba Alves de Azevedo Soraya na colaboração e eu, Paula Azevedo na idealização, roteiro, edição e apresentação arroba Paula Azevedo oficial. Esse podcast é realizado pela ConCultura. Você que nos deu o prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado, cuide-se e até semana que vem.